Aquilo que eu havia dito pra vocês, relacionamento, nós tivemos essa semana dois membros Black Card Luxo, eu postei inclusive pra vocês na live, o Juno e o Cláudio conseguiram o cartão de metal do Bradesco pela gerente deles, através de relacionamento a gerente conseguiu pedir para dois membros Black do canal esta semana o cartão América Express de metal do Bradesco, então aquilo que eu havia dito consolidou agora essa semana dois membros conseguiram esse cartão com sua gerente do Bradesco, deram pra eles o Aeterna e deram pra eles o América Express. Hoje nós temos aí esses cartões de metal e cada um tem o seu apelo, cada cartão de metal busca um conceito pra que você quer ele, então por exemplo, esse cartão aqui da Revolut, o Revolut ele pesa, eu vou espelhar pra vocês aqui, o Revolut ele pesa mais ou menos aqui ó, vamos lá, 16 gramas né, vou virar pra mim, que é mais fácil, peraí, pra vocês verem melhor. Ó, o Revolut pesa 16 gramas, tá vendo? Ó, 16 gramas. Como que eu consigo esse cartão? O Revolut, ele foi baseado a uma campanha que você tinha que ter mil dólares num período aí de 4, 5 meses, movimentando a conta. E aí sim você pegaria esse cartão Revolut, né, pra ter esse cartão. Então é um cartão mais de viagens, tá? É um cartão internacional, débito, de metal ouro, porém a campanha dele, metal, acabou. Então você teria que buscar o cartão de plástico primeiro, esperar uma campanha, participar da campanha e pedir o cartão. Pra mim, pra mim, hoje, de cartões de metal foi mais fácil, porque eu não precisei fazer nada a não ser usar a conta, tá? Usar a conta e depois tirar o dinheiro e voltar pra sua conta. Então foi uma jogada pra lá e pra cá, foi o mais fácil. De todos os cartões de metal que eu tenho esse, foi o mais fácil pra conseguir, tá? Esse da Apple, esse daqui foi um presente do membro do canal, o Emerick, né, na época. E esse cartão aqui, deixa eu botar aqui, esse cartão da Apple, Gold, Sanchez aqui, o cartão Mastercard, Gold, Elite. Esse cartão, vamos pegar aqui o peso dele, ó, 14 gramas, esse cartão da Apple, tá vendo aí, ó? É um cartão bonito, né, ó? Cartão bonito, ó. Para. 15 gramas, perdão, 15 gramas, ó, cartão bonitão, ó, chique no último, né? Um cartão de presença, também, ó, de metal, né? E esse cartão, quem é cliente da Apple, consegue pedir ele pelo aplicativo da Apple, mesmo no Brasil, mas tem endereço nos Estados Unidos, tá? Esse cartão é mais fácil de ser aprovado se você tiver hoje sem passaporte e esquece. E sem CPF também não consegue. Então você tem que ter hoje um endereço nos Estados Unidos e ter o Taxi ID, o IT Number, para você conseguir pedir esse cartão através do seu aplicativo da Apple, tá? Então você cria histórico de score americano com o cadastro que você faz no aplicativo da Apple, tá? Esse cartão aqui é o cartão do Aeterno do Bradesco, de metal também. Esse cartão do Aeterno do Bradesco, ele pesa 17 gramas. Cartão bonito também, ó. Show de bola. Esse cartão do Bradesco, de metal, esse tem as regras hoje atuais para você conseguir o cartão. Então a política hoje do Aeterno é 70 mil a 100 mil de renda, 150 mil de limite pré-aprovado para ter o Aeterno. É investimento, se você for Prime Top Tier, Private, também consegue. Mas as regras básicas do Prime é 70 a 100 com 150 de limite pré-aprovado para ter o Aeterno do Bradesco de metal, tá certo? O Vizinho Infinite Ducks, aqui já é o comum, que vocês todos já sabem, né? É um cartão também de metal. O Vizinho Infinite Ducks pesa 14 gramas, tá? Ó, cartão de metal também, bonito, né? Show de bola. Para ter o Ducks, basta você ter um relacionamento com o BRB, a renda de 20 mil, limite mínimo 50 e relacionamento. Então é o mais simples de todos, de um cartão de metal de alta renda. 20 de renda, 50 de limite e relacionamento 9 pontos, pega o cartão Vizinho Infinite Ducks pelo BRB, tá? Esse cartão aqui é o cartão América Express Gold de metal. Esse cartão Amex Gold de metal é um cartão emitido nos Estados Unidos, ele pesa 15 gramas. Esse cartão, ele tem acesso à sala Plaza Premium, dois acessos, na sala Plaza Premium Lounge, em Guarulhos, e também nas salas Plaza Premium, do mundo inteiro, dois acessos nas salas Plaza Premium. A pontuação dele fora do Brasil e também nos Estados Unidos, onde você estiver viajando, restaurantes é 4 pontos e podendo chegar 1 ponto para o dólar gasto, dependendo de onde você vai comprar. Restaurantes são 4 pontos, tá? É um cartão que você consegue também através do Tax ID, IT Number e com endereço americano. Então, se você tem o Tax ID, o IT Number, fica mais fácil para você solicitar, porque passaporte hoje não adianta mais. Tem que ter o documento, que eu acabei de falar, e endereço americano para poder pedir esse cartão, o Amex Gold de metal. Esse cartão aqui é o cartão, aquele antigo cartão, aquele programa, aquele antigo, aquele banco que é a Cripto. Esse cartão da Cripto é um cartão de metal, ele é um plátino, e esse cartão você pediria ele baseado na abertura e inclusão de criptomoedas no aplicativo. Ele pesa 17 gramas, é um cartão plátino de metal também. Eu acho bonito esse vinho dele, muito bonitão. Então, esse cartão é muito simples, é só você abrir a conta e investir na Cripto, e o cartão chega para você. Nesse formato, você pode pedir o azul, ou pedir esse vermelho de metal, ou ir dando upgrade aos demais cartões, tá? Mas é um cartão simples também, investiu, pega o cartão. Esse daqui é o cartão The One do Personality, é um cartão de metal também. Um cartão bonito, pesa 14 gramas também. O The One, você consegue ele através da renda cadastrada, 35 mil reais, mais 60 mil de limite pré-aprovado no cartão do Personality. Se você fizer parte do nível 5, teoricamente, você tem grandes investimentos com o banco, também é possível ter o cartão. E a isenção da unidade dele, através do nível 5, ou através de gastos mensais, tá? Nível 5, gastos mensais, ou investimentos, isenta o The One do Personality. Pra solicitar o cartão, tem que ser cliente do Personality e tem que ter essas regras da renda e limite pré-aprovado, que é 60 mil reais, tá certo? Esse cartão aqui é um cartão de metal, ele é um cartão adicional do meu cartão titular. Então, esse cartão aqui é um cartão titular, é um plátino, e esse é um cartão adicional do plátino. Esse cartão não tem anuidade, ele é um cartão de metal, não tem anuidade e tem benefício da Delta com esse cartão aqui. Esse cartão, pra vocês terem ideia, ele pesa 15 gramas, 15 gramas e é um cartão bonito, tá vendo? Delta Sky Metal, tá? Muito bonito e não tem anuidade. Esse cartão não tem anuidade, muito bonito por sinal. E o pai dele é esse daqui, que é o Delta Sky Platinum, que também tem um peso um pouco maior, pesa 17 gramas, ó. Pesa 17 gramas e é um cartão bonito de metal também da Delta, luxuoso, americano. O adicional você pede com passaporte, então é bem mais fácil. E o titular você pede através do Tax ID, IT Number e endereço americano. Então, caso você tenha, fica mais fácil pra você solicitar o cartão da Delta dos Estados Unidos também, muito fácil. Só preencher o formulário bem simples, com o Tax ID e o endereço, fica mais fácil pelo seu score, tá? Quando eu falo americano, é que você pode solicitar com o contador. Nós temos um contador lá no Rio de Janeiro, ele é brasileiro, você abre o pedido do documento, que é o Tax ID, IT Number, ele faz pra você. E você conversa com ele, tudo que você precisa saber. É imposto, taxas, ele fala tudo pra você. Você pode, inclusive, usar o endereço, que é o redirecionador, pro Brasil do endereço, tá? Você pode pedir pra ele também, tá? Esse daqui é um cartão do Bradesco de metal, esse cartão do Bradesco, vocês podem ver, é do Bradesco, ele é de metal. Esse cartão do Bradesco é o mais pesado de todos, ele pesa 23 gramas, 22 gramas, não, vamos lá de novo? Ó, zerando, ele pesa 22 gramas, deixa eu colocar uma tara aqui, tara, pra zerar. Vamos de novo, pá, 23 gramas, ó, tá vendo? Ele pesa 23 gramas, é um cartãozinho pesado, hein? Do Bradesco, tá? Cartãozinho pesado do Bradesco. Esse cartão somente por convite. No entanto, no entanto, aquilo que eu havia dito pra vocês, relacionamento. Nós tivemos, essa semana, dois membros Black Card Luxo, eu postei, inclusive, pra vocês na live. O Juno e o Cláudio conseguiram o cartão de metal do Bradesco pela gerente deles. Através de relacionamento, a gerente conseguiu pedir para dois membros Black do canal, esta semana, o cartão América Express de metal do Bradesco. Então, aquilo que eu havia dito, consolidou agora, essa semana, dois membros conseguiram esse cartão com sua gerente do Bradesco. Deram pra eles o Aeterna e deram pra eles o América Express. Tá? Então, eles estão com os dois cartões do Bradesco Supremo aí, tá? Relacionamento. Não tem renda, não tem jogada, é relacionamento e o gerente tem que intervir. Se o gerente não intervir, você não vai ser convidado. Ela precisa do gerente intervir. Beleza? Esse aqui é um cartão, o Prime, o Prime da Signature, do Chase, da Amazon Prime, tá? Esse cartão aqui é um cartão dos Estados Unidos, da Amazon Prime, onde você também solicita ele pelo site da América Express e da Amazon. Esse cartão, ele pesa 13 gramas. É um cartão muito bonito também, ó. Muito bonito, tá? De metal, tá? O Chase é o banco emissor desse cartão, tá? Então, quem emite esse cartão aqui é o banco Chase. Chase Amazon Prime, tá? Ó, Chase Amazon Prime. Esse cartão é a mesma pegada dos demais cartões americanos. Todos que eu falar pra vocês de cartões americanos, a pegada é a mesma. Tax ID, IT number e endereço, tá certo? Esse cartão é um cartão América Express, o América Express Bonvoy. Também é um cartão americano. É um cartão que eu pedi. Foi o segundo cartão que eu pedi, tá? Esse cartão, ele tem um peso de 15 gramas. O Amex Bonvoy, ele pesa 15 gramas. É um cartão luxuoso, muito bonito. Ó, pra vocês poderem ver, ó. Um cartão lindíssimo. Tá vendo, ó, o designer dele? Que bonito que ele é. Ó, que lindo. Tá vendo, ó? Que luxo. É um cartão luxuoso, muito bonito. Esse cartão, você consegue também ele através do Tax ID, IT number e preenchimento da proposta online. Não precisa ter conta corrente, tá? Bem tranquilo também. Esse cartão é um cartão premium, tá? Também é um cartão premium. É um cartão do Bank of America, um cartão Signature de metal também, do Bank of America. Ele pesa, o cartão mais leve de todos, ele pesa 11 gramas, tá? Ó, o Bank of America Signature, ele pesa 11 gramas. É um cartão bonito? É um cartão bonito. É um cartão fácil de conseguir? Gente, fácil nada é, tá? Mas é um cartão que você teria condições, ó, premium rewards, tá vendo? É um cartão que você conseguiria por relacionamento do Bank of America, abrir uma conta. Pra abrir uma conta no Bank of America, precisa ter também os documentos pra abrir uma conta, tá? No caso, pra ter esse cartão com score e tal, teria que ter o Taxi ID White Number, beleza? Esse cartão aqui é o Santander Olimita de metal. Esse cartão aqui do Santander, ele é também através do gerente. Só o gerente consegue pedir pra você esse cartão. É o cartão de metal do banco. Esse cartão, só trocar aqui a fitinha, pra vocês poderem ver a frente dele. Deixa eu tirar aqui. Esse cartão, pessoal, é um cartão do Santander Olimita, ele é de metal. E quem solicita pra você é o gerente. Não tem outra possibilidade, central, esquece isso, tá? Esquece. Se a sua gerente não pedir pra você, você não consegue esse cartão, tá? Então, literalmente, a sua gerente precisa apoiar você nessa jogada, tá? Se a sua gerente apoiar você, logicamente que você vai ter o cartão, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele pesa também, ó, 13 gramas. Ó, 13 gramas. É o Santander Olimita, ele é de metal, ó, o designer dele. Tá vendo? E quem vai pedir pra você esse cartão é a gerente de vocês, tá? A gerente de vocês que vai pedir esse cartão pra você, baseado ao relacionamento que você tem. Esse cartão é o America Express americano, de metal também, igual o do Bradesco. Porém, esse daqui é um cartão edição diferente. Deixa eu tirar aqui de dentro. Esse cartão, ele tem uma edição diferenciada. Ele tem 17 gramas, ó. 17 gramas. Tem ele em três formatos, tá, ó. Três formatos. Da... Do America Express também. Esse cartão você pede ele pelo site. É um cartão de muita procura. Cartão ilimitado, a salas VIP, do Priority Pass. Titular, adicionais. Dois adicionais. Três adicionais você pode solicitar. E... E... E dois convidados pelo Priority Pass ilimitado, tá? Então, eu tenho hoje, só pra vocês terem ideia, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze cartões de metais, né? Então, ó. Dois, quatro, cinco, dois, quatro, cinco, dez, quinze. Quinze cartões de metal. Tá? Dois, quatro, cinco, dez, quinze. Transcrição e Legendas Pedro Negri